É o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Agora e sempre, Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Muitos irmãos vivem sob o flagelo da pobreza Se Jesus veio, para que todos tenham vida em abundância De nossos irmãos De nossos irmãos Que vivem com muita frequência Que vivem com muita frequência Com presas escondidas Amém Amém Jesus está aqui Amém 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 Amém